Bom, vou pesquisar depois. Eu vou te mostrar aqui, vai. Vai falando aí, o que você estava falando? O que a gente estava falando? Eu não lembro. Não, a gente estava falando, eu te perguntei qual partido. Ah, é verdade. É, os caras me procuraram, eu estava em Brasília até hoje. Ah, sim, você inclusive chegou de Brasília agora há pouco. Isso, é. E, então assim, eu estou conversando com bastante gente, eu sou de direita, né? Dá para perceber, sim. Dá para perceber. Eu gosto muito de uma direita e de construir pautas que não sejam preconceituosas. Esse cara aqui, ó. Ah, sei, sei. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, o cabelo é parecido. Caralho, é esse? Deu uma moral para o cara aí, que esse cara é bonitão. Ah, parece um pouco, parece um galanzão, cara. Fiquei feliz. O novo me aloprando e o cara me elogiando. É, aqui, aqui. Que bom. Parece, parece um pouquinho. Vou ficar feliz. Mas, assim, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida foi cuidar do social e do ambiental. E, tradicionalmente, essas duas pautas são tidas como de esquerda. Aham, aham. Pô, o cara que vai lá e planta horta orgânica com mão de obra de morador de rua. Isso é um cara de esquerda. Total. Não. Eu sou mega de direita. Por quê, cara? Inclusive, as hortas que a gente planta, eu vendo para o Pão de Açúcar, que ela para de pé, entendeu? Porque gera emprego. Se não é foda. Hortas da área que doa o negócio e depois acaba, entendeu? Sim, tem que ter uma lógica que seja autossustentável. Então, o que eu proponho contribuir seria uma direita assim, entendeu? Sem preconceito com pauta, entendeu? Cara, social tem que ser o social com emprego. Quem que dá emprego? É a direita, cara. É o capitalismo, meu. O capitalismo pode ser bom. Eu não gosto de direita, essa merda. Eu não gosto de direita, cara. Eu não gosto de direita. No sentido de respeitar e aceitar que o capitalismo pode ser bom. Nesse sentido, entendeu? Sim, claro. Mas isso tem que ser a direita? Não, é porque se você chega para um cara de esquerda e fala do capitalismo, ele já faz assim na hora, entendeu? Ah, sim. Nesse sentido, entendeu? Mas então, a crítica é justamente a esses caras. Isso. Sim, é para mim que qualquer cara que se auto-intitula esquerda ou direita, eu falo, mano, por quê? É muito raso. Você é um ser humano, mano. Você não é. Você tem dois lados, tá ligado? Sim, mas o que eu gosto de poder trabalhar com a pauta da direita é que assim, se você olha, quem é a favor do capitalismo é a direita. Sim, com certeza. Então, faz muito sentido de ser contra o capitalismo no mundo que a gente está. É, a direita e todos os seres humanos nacionais. Pois é. Só que dá para ser um capitalismo focado em inclusão social pra caramba? Não, tem que ser. Dá, tem que ser. Dá, e só que tem pouquíssima gente de direita e capitalista que realmente se interessa em desenvolver o social de fato, cara. Vamos fazer um meia-culpa aqui. Pô, eu sou capitalista, eu sou terceira geração de um grupo empresarial, cara. Eu vou falar mal do capitalismo? Não. Mas eu vou combinar, é combinado que a gente tem que olhar e ver que as empresas podem fazer um papel melhor no social. Na verdade, para mim é que eu sou muito mais egoísta. O lucro pode servir muito para incluir pessoas, entendeu? E eu fiz isso a vida inteira, entendeu? Eu acho isso incrível, entendeu? Incluir pessoas gera lucro. Sim. Essa é a parada. Não é uma parada, tipo, altruísta. Não é antagonista, né? É, é. Exato. Tipo, incluir as pessoas no jogo fortalece o jogo. E, tipo, se você é top 1 no jogo mais pica, você tem mais dinheiro. Exato. Não, e vamos citar um exemplo do McDonald's como morador de rua. Cara, o Paulo Camaro, presidente do McDonald's, ele falou, Sabará, os meus melhores funcionários são os caras que estavam na rua que você trouxe. Porque o cara abraçou essa oportunidade num nível que ele, cara, pô, o cara tá com o crachá. O cara tava dormindo embaixo no viaduto, três meses depois ele tá com o crachá, um uniforme, olha pra entrar, olha pra sair. Cara, um salário no final do mês, benefício, vai alugar o quarto dele, vai comprar o apartamento dele. Sabe? Então, os caras agarram. A questão é como construir esses projetos, entendeu? Então, o que eu gosto e que estão me dando a oportunidade de fazer agora que eu fui expulso do novo, que aliás, a direita inteira tá falando, você ganhou um presente, cara. Puta presente ser expulso do novo. Sim, o que eu mais escuto é isso daí. Por que que eles falam isso? Por causa desse seitismo que o novo faz. Ah, o presente é que agora você tá livre pra realmente ser um político. Não falo o que eu quiser, entendeu? De verdade, não. Posso falar aqui que o Maluf fez obras em São Paulo relevantes e alguém não twittar lá, ô, qual providência que vai tomar. Vai se ferrar, cara. Sim, parece. Até porque é o seguinte, pra ir pro escritório do novo na Faria Lima, tem que passar pela obra do Maluf, meu, puta hipócrita, entendeu? De San Diego, twittando, vai se ferrar, entendeu? Então, assim... Nem mora no Brasil, seu otário. Falando o quê? Chega aí, vamos conversar pra gente falar sobre as suas hipocrisias. Não, fala aí. Não, então assim, pô, o que eu tô gostando de ver, que eu tô com uma oportunidade agora de ajudar o pessoal que aceita o capitalismo como uma coisa boa, com um lado pra servir a população, entendeu? No social. Outra coisa, no ambiental. Cara, você cuidar do meio ambiente, você reduzir taxa de carbono, você melhorar o ecossistema, é saudável pra todo mundo, entendeu? Isso não é de esquerda, entendeu? Zero de esquerda, cara. Eu botei de pé um negócio lá com meus parceiros da Arca, o Horta Social Urbana, que é esse programa, cara, é lindo. Você chega na loja do Pão de Açúcar, tem uma gôndola, escrito Horta Social Urbana, com um ex-morador de rua vendendo. Olha, compre o nosso alface, cara, a gente produziu ali no Jabaquara, no terreno baldio, e tal. Olha que incrível isso, entendeu? Sim. Agora, isso dá pra replicar em um monte de coisa. Um programa que eu criei de biodigestor, que tem vários caras que fazem isso, né, que é o famoso biosaneamento, que você consegue resolver o problema das fezes e urina na periferia sem essa vespe, cara. Com o biodigestor, que é uma fossa, chamada biodigestor, custa 700 reais a 1.500 reais, que pega, coleta as fezes e urina e transforma em gás de cozinha. Ah, que foda! Caralho! E assim, é muito simples, cara. Você faz em dois dias um desses. Sério? Lá na Arca, na fazenda, todas as fezes dos caras iam pro biodigestor e iam pra cozinha, entendeu? Porque é metano. Caralho, olha o ciclo da vida. Você come, aí você caga, o gás que você cagou faz a sua próxima comida. Cara, é exatamente isso, entendeu? E barato pra caramba, entendeu? Eu mostro as fotos pra vocês aqui. E cara, eu fiz isso já em parceria em áreas invadidas, onde você não pode, instalar saneamento, porque imagina que tem uma área invadida por um grupo. MST. MST, ou pública ou privada. Aí chega o Estado e fala, ah, você invadiu, deixa eu instalar um saneamento pra você. Não pode, certo? Então não pode lá. O que você faz enquanto isso, sendo que tem milhares de pessoas que invadiram regiões, aliás, milhões em São Paulo. Enquanto não resolve o litígio, bota o biodigestor e transforma o negócio e não contamina os leitórios freáticos e tal. Tem uma solução. E mesmo a área que não é invadida, que hoje tá sem saneamento, você... Então assim, eu tô dando um exemplo, né? Que é o biodigestor. Mas tem várias ferramentas ambientais que podem ser usadas pelo capitalismo pra resolver problemas de todo mundo, entendeu? Então, isso que eu tô interessado em fazer agora na política, entendeu? É falar assim, galera, eu vou mentir pra vocês? Eu sou de esquerda? Não, eu não sou. Agora, ambiental, social, econômico... Por que você teria que mentir pra galera que você é de esquerda? Não, é porque... Inclusive a esquerda só tá perdendo, mano. Não é legal você de esquerda. É porque tem gente que fala... Eu já teve nego de direita que chegou pra mim e falou assim, eu, Sabaré, mas essa pauta aí é mega de esquerda, meu. Você é um cara de esquerda? Ah, entendi. Eu falo, não. Por quê? Porque eu planto horta? Cara, que besta. Então, por isso que não tem que ficar falando que você é de direita ou é de esquerda. Porque aí você cresce... Mas é que a esquerda não aceita, cara. Que não sabe, não tem... Aí que tá, se eu... Assim, difícil. Imagina que eu falo assim agora, fui expulso do novo, agora eu vou pro PSTU. É, sim, sim. Os caras vão falar, sai daqui, capitalista, não sei o quê, corporações, não vai... Não, primeiro que você é homem, você é hétero, você é branco... E você é bem-sucedido. Verdade, você é o demônio, cara. Não vai cabelar. Então, isso que eu tô falando, entendeu? Então, veja assim, eu tô com uma oportunidade agora de conversar com vários partidos que querem transformar a direita em algo interessante, entendeu? Que não seja simplesmente ficar protestando e fazendo coisa. Construir a sociedade, entendeu? Não, quero que os gays casem. É, tipo... Não quero, eles estão casando, que droga. Exato. Parar com isso daí, entendeu? E começar a fazer pauta construtiva, mas de direita, entendeu? Porque, pô, é o capitalismo. Uma lógica capitalista. É, entendeu? E eu acho que isso é a tendência do futuro, cara. Porque, obviamente, que os filhinhos de papais que dizem de iPhone não vai dar certo, nunca deu. Eles vão sempre existir porque alguém paga eles, né? É, porque a gente tem uma sociedade super rica. Isso, que paga pra ele, que sustenta esses caras. Ao mesmo tempo, tem um outro grupo aqui que, pô, tá interessado numa São Paulo que tenha horta, que capte água de chuva, entendeu? Que funcione, que seja inteligente. Que tenha painel fotovoltaico, que desenvolva a parte ambiental e sustentabilidade sem ficar assim, não, não, isso é de esquerda, isso é de esquerda. Não, cara, vamos melhorar a nossa vida, entendeu? Só o ano passado, milhões de espécies foram extintas pra sempre. Pra sempre, cara. É, dizem que a gente tá numa, na quarta massa extinção, quarta ou quinta, sei lá. Entra no Google e coloca espécies extintas 2011. De 2011 a 2020. Tem lá vários sites. Uma porrada de... Cara, é assim, puta, um puta de um felino incrível que a gente matou, acabou. Esse, ele não volta mais, entendeu? Nunca mais. Aí a gente tá querendo aumentar a expectativa de vida pra viver mais, certo? Sim. Sem os bichinhos legais, entendeu? Porra, legal a gente viver mais com o bichinho legal também, entendeu? Tipo, não dá pra ter os dois, entendeu? Dá, dá, tem que ter, né? Então, mas pra isso a gente precisa ter uma lógica de trabalhar a política e o capitalismo em prol de uma sociedade que não desmate, não devaste, não extingua espécies e que a gente possa combinar uma coisa e a outra, entendeu? Sim, que não é uma espécie suja. Por isso que assim, a Reload, que é a empresa que eu criei, ela tem esse vié de coletar garrafinha, porque eu falo assim, cara, uma garrafa de água, né? Essa aqui, essa aqui poderia virar um creme, por exemplo, certo? Porque não, bota um creme aqui de pele, vai fechar uma... Porque isso aqui vai ficar dois minutos na minha mão, em média, globalmente, uma garrafa de água, fica dois minutos na mão do ser humano e dura 700 anos. É. Pô, por que que eu não vou reutilizar, entendeu? Então eu pensei isso. E daí eu comecei a coletar, empregar morador de rua, pegar, colocar o shampoo dentro, o creme dentro e vender. Cara, isso não é capitalismo? É, pra cara. Agora, não ajuda o meio ambiente? Também. Dei um cara de rua lá. Tira o cara da rua, não deixa a garrafa ir pro oceano. Essas coisas de você combinar a consciência ambiental, a empregabilidade e responsabilidade social, com o capitalismo e a política, isso nunca aconteceu, é o que eu acredito. Eu posso ser esse jovem, né? E isso que eu tô me... Mais ou menos jovem, né, cara? Eu não deixo a mão de ele tomar no cu, cara. Que eu tô conversando com os partidos, isso. Se for uma pauta propositiva pra usar o capitalismo e a política pra gente construir uma sociedade mais saudável e sem mimimi, cara, porque o que tá enchendo o saco o mimimi, não pode falar mais nada. Ah, sim. Eu sou cancelado toda hora no Twitter, mano. Puta saco, entendeu? Não pode falar nada. Muito mais. Então, pô, vamos ter mais... Então tem alguns partidos já te procurando, te sondando e tal. Patriota, democratas... Ah, eu não vou citar aqui porque senão... Mas tem alguns e alguns que estão em construção também. E eles querem te dar liberdade ou eles querem ficar te controlando? Não, obviamente que eu já avisei em todas as conversas o seguinte, ó, é liberdade total. Óbvio que dentro do espectro de direita e... Claro, você não vai começar, sei lá, propor... O que a direita quer? É que eu não sei o que a direita quer propor hoje em dia. Não, é tipo anti-arma, por exemplo. Ah, verdade. Pode ter arma. Se eu falar isso... Verdade. Não dá. Eu sou... Será que eu sou de direita, mano? É que eu não... Eu não acho que esse negócio de direita é uma merda. Ou de esquerda. Não. É que tipo... Ih, cara... Será que ele é de direita? É uma arma aqui, ó. O cara tá armado. Verdade. Eu gosto muito de armas, mano. Eu acho que a arma dá poder ao indivíduo e isso é a melhor coisa que existe. Pois é. Então, eu jamais poderia construir alguma coisa e falar assim, não, sou desarmamentista. Não dá, entendeu? Claro. Então, dentro desse espectro de assuntos de direita conservador e que conserve as conquistas da sociedade, isso eu tô afim de contribuir, entendeu? Então, agora que eu não tô mais candidato a prefeito, eu tô... Voltei pra empresa. Tô ajudando na Arca de novo a expandir o negócio do Horta Social Urbana, que tem potencial incrível. Tem 200 quilômetros plantáveis dentro da cidade, cara. Que foda. Então, imagina quanta gente que dá pra empregar e a gente vai fazer. Quanto que será que gera de horta 200 quilômetros, mano? É, bastante. É muita coisa, mano. Caralho. Aliás, se vocês quiserem visitar um dia, o Horta Social Urbana fica aqui no Jabaquara. Pô, dá lá. No meio da cidade, assim, os prédios no fundo, puta horta e ex-morador de rua plantando. E daí eles embalam e vai pro Pão de Açúcar. Mano, a... Ah, a Ricardo Jafé é aqui perto, não é? Não é. A loja do Ricardo Jafé tem horta social urbana. Interessante demais. Cara, e tu... Quando a gente... Se a gente fosse falar aqui de, por exemplo, problema de alagamento em São Paulo, cara. Tu, no teu plano de governo, chegou a ter alguma coisa nesse sentido? Bastante. O que que é? Cara, tem quatro soluções pra isso que a gente colocou no plano. Porque não dá pra...